Olá, bom dia! Bom dia! Seja bem-vinda a mais um sábado. E hoje a gente já tinha falado até que era um caldo, né? Isso. É um caldo de palmito? É um caldo de palmito, pro friozinho agora é um caldo leve, pouco calórico. Palmito tem pouquíssima caloria, pra você ter noção, 2,15 só. Olha só, antes de nós falarmos da receita, dos ingredientes, vamos falar um pouquinho dessa época do ano? Que todo mundo tem uma tendência a engordar, né? A comer mais. Porém, é mais fácil pra perder peso? É mais fácil, é verdade. Pra, assim, a nossa temperatura interna, o ideal é ela chegar a 36 graus. Que seria a nossa temperatura pra o corpo fazer a digestão, pra todos os processos normais do organismo. Então, pra chegar a essa temperatura, num dia, por exemplo, que tiver 15 graus, o corpo vai ter que trabalhar muito mais pra atingir essa temperatura. Então a pessoa gasta muito mais. O nosso metabolismo chega a duplicar o gasto calórico dele. Então, se a pessoa faz uma dieta, uma reeducação mesmo, nesse período, ela vai emagrecer muito mais facilmente do que no verão. E assim, seria ideal trocar o jantar, né? Por esses caldos. Sim, seria. E até porque, se você for ver, dá pra fazer caldos sustentam, porque querendo ou não, vai aquecer muito mais fácil o nosso organismo, e dá pra fazer ele muito mais saudável. Porque, geralmente, a base do caldo, você vai usar uma proteína, um leite, alguma coisa, ou até mesmo a água, que nós vamos mesclar os dois. E você pode usar ou um brócoli pra fazer, ou uma couve-flor, ou um palmito, ou um tomate. Dá pra fazer um caldo especificamente de legume e, no máximo, colocar uma proteína. Então ele se torna saudável, ele se torna levinho. Então vamos lá. Nós vamos usar, então, 300 ml de leite desnatado, duas colheres de sopa de farinha de trigo pra engrossar o nosso caldo, um vidro de palmito, daquele já picadinho, uma colherzinha de chá, de cheiro verde desidratado, um caldo de legume do menos sódio, de baixo sódio ou light, né? Que a gente fala. E meia cebola picadinha, que a gente vai refogar no azeite extra virgem. Pra dar o saborzinho, a gente vai colocar o palmito aqui. Que a gente vai refogar o palmito junto com a... Ah, é? Junto com a cebola. Essa farinha, a gente não pode colocar ela diretamente, senão ela fica aquele caldo todo empelotado. Ah, você tem que dissolver ela. Então nós vamos pegar essa farinha... Isso. E a gente vai dissolver ela pra não ficar aquelas pelotinhas. Porque fica ruim, né, gente? Fica uma coisa estranha, fica feio. E a gente vai só mexer ela pra dissolver depois, né? A gente, na verdade, vai usar a farinha, a última coisa que a gente vai colocar. Vou colocar o tablete de caldo de legumes aqui junto. O nosso cheiro verde. Pra dar um gostinho. Vou colocar o leite agora. Depois a gente vai... Ele tem que ferver. Já tô sentindo o cheirinho. Eu vou usar pouca água porque eu quero um caldo um pouquinho mais grossinho. Então a gente vai colocar um pouquinho mais de água. Também serve duas pessoas tranquilamente, tá, gente? Olha que delícia. Aí agora a gente vai esperar ferver. Começou a ferver, a gente vai pegar essa misturinha de farinha que a gente fez aí e vai colocar. Bom, enquanto a gente espera um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre refrigerantes, tá? Existem, assim, algumas dúvidas. A água tônica, ela é considerada refrigerante? Ela é. Ela tem tanto... Mesmo sendo aquela... Sem açúcar, a diet, ou a light, ou a zero, né? Que agora tem várias denominações. Mas ela é considerada. Qual que é assim? Ela tem... O sabor tem um quinino. Então pra dar aquele gostinho amargo, aquele gostinho... Quanto mais quinino, mais amarga ela fica. Então só por isso ela já seria considerada. Aí junta o açúcar, quando não é a diet, e junta também o gás. Só que a gente fala assim, ah, então é por causa do gás? Não. Na verdade é por causa do quinino que ela é considerada. É igual a coca. Certo. Então é por causa da coca que é considerada. Ou o guaraná, por causa do guaraná. Então quem estiver trocando aí, utilizando água tônica, pra não utilizar o refrigerante... Tá praticamente a mesma quantidade calórica. E a água com gás? A água com gás não é considerada, porque ela só tem a água e o gás. Ela não tem saborização, ela não tem nenhum outro ingrediente, ela não tem mais nada. Então é uma água literalmente com gás. Então nesse caso, essa substituição... Já aquela água com gás saborizada, ela foi enquadrada, ela foi denominada como refrigerante. Mas aí é porque ela tem a saborização, ela tem os outros aditivos. A água com gás, ela não tem nenhum outro aditivo. Então só água com gás, né? Ela só água com gás. Bom, gente, já ferveu. Agora a gente vai pegar aquela farinha que a gente tinha dissolvido. Você vai ver que imediatamente começa a engrossar já, ó. Tem que ser... Rapidinho. Agora tem que ficar mexendo. Agora tem que ficar. A partir do momento que colocou a farinha, tem que mexer. Pra não ficar aquele caldo feio. Bom, olha só, nosso caldo já tá pronto. Gente, é pouquíssimo calórico. Palmito é pouco calórico, leite desnatado, água e olha os pedacinhos do palmito, que é essa a intenção. Olha a fumaça, gente. Socorro. Uau. Aqui se tiver frio, esquenta mesmo, né? Esquenta e acaba sustentando muito mais, né? Tô com medo, hein? Queima a bosta. Ó. Dois e... E aí fica gostoso, né? Com o palmito, querendo ou não. E ele fica mais... Ele fica mais molinho, né? Já dá um calorzinho. Já aquece, gente. Muito gostoso, hein, Fabiana? O que dá pra quem ainda, assim, tiver de... Tá fazendo uma reeducação, mas não quer... Ainda pode comer um pouquinho mais pela quantidade do cardápio que foi imposto, ainda pode ser acompanhado de uma torradinha feita com pão integral. Mas pra quem pode, de acordo com a quantidade calórica do cardápio da pessoa, comer um carboidrato, um pouquinho mais de carboidrato à noite. Pra quem não pode, aí fica só com o caldo mesmo. Que já... Que já sustenta bastante. Já sustenta e é uma delícia, tá? Sustenta, aquece, tudo de bom, né? E dá pra comer em família, né? Porque dá uma quantidade boa. Olha só, só aqueles ingredientes que você passou, que é... Dá mais, acho, umas três porções aqui, né? Dá tranquilo. Meu amor, mais uma vez. Obrigada. Daqui a pouco você volta de novo, né?